Fala pessoal, muito prazer, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Romário Bruno, eu sou empreendedor digital, trabalho exclusivamente com a internet, principalmente aí na área de marketing digital. Estou aqui nesse canal sempre ensinando vocês aí estratégias novas para vender como afiliado, para encontrar os melhores produtos, para as melhores formas de divulgação, enfim. Estou sempre trazendo novidade aqui, então se você ainda não conhece meu trabalho, se você é novo aqui, eu convido que você se inscreva no canal, ativa as notificações, porque toda semana eu trago vídeo novo aqui com conteúdo exclusivo, tá? Eu peço que você deixe um like também, que o pessoal está assistindo os vídeos, não está deixando o like. O like é muito importante aqui para engajar o vídeo, para a gente estar conseguindo aumentar o engajamento dos vídeos e eu poder estar trazendo mais conteúdo para você. Então se você deixar o like, você basicamente vai estar me patrocinando aí, para mim estar sempre trazendo exclusividade, como esse conteúdo de hoje que eu vou trazer para vocês. Hoje eu vou ensinar você como encontrar produtos ocultos, produtos secretos que estão lá dentro da monetize, produtos físicos que vendem muito, geralmente esses produtos que estão ocultos. Eles são, eles tem mais de 100 bases lá na monetize, tá? Produtos que os produtores liberam afiliação para muito poucos afiliados, né? Geralmente eles fazem ali um time de afiliados que vendem de verdade e depois eles ocultam a afiliação, não deixa mais lá disponível na plataforma para afiliação. Então eu vou estar ensinando vocês como que você faz para encontrar esse tipo de produto, tá? E a forma como que você vai entrar em contato aí também com esses produtores, né? Enfim, procurar os gerentes de afiliados desses produtos para estar solicitando a afiliação e estar se diferenciando aí da concorrência e vendendo mais como afiliado, tá? Então eu estou aqui no site do MSN Brasil, tá? A ideia aqui é você escolher um grande portal de notícias, eu escolhi o do MSN Brasil, você pode escolher também, também funciona bem, pode escolher o do UOL, por exemplo, ou qualquer outro grande portal de notícias, tá? Então a gente vai navegar aqui e a ideia é o seguinte, a gente vai clicar em uma notícia qualquer, tá? Eu vou descer aqui, por exemplo, a parte aqui de receitas, tá? A gente tem aqui várias notícias, eu vou clicar aqui nessa aqui, por exemplo, 10 coquetéis sem álcool para festa de final de ano. A notícia não importa, tá? Você vai clicar em qualquer notícia, a ideia é você navegar pelo site, então você vai clicar na notícia, você vai descer até o final da notícia, que é aqui onde vai estar o segredinho para a gente, tá? Você não precisa ler a notícia, não é o foco aqui, o foco da gente aqui é essa aba aqui que tem abaixo da notícia, mais para você, tá? Então a gente vai ver que aqui tem várias publicidades, tá? Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu acabei passando a notícia sem querer, não era essa a minha intenção, mas eu vou descer de novo aqui, vamos voltar lá para a aba lá do mais para você, né? Enfim Olha só Por exemplo, essa publicidade aqui Atriz do SBT descobre fórmula para emagrecer rápido e vira febre no Brasil Isso aqui, olha Esse tipo de chamada aqui, você pode ter certeza que isso aqui é um produto lá da Monetize, tá? Como vocês podem ver o redirecionamento aqui, você passa pelo WatchBrain, né? Esse aluncio foi feito pelo WatchBrain, né? Como você pode ver, é um produto em cápsulas aqui, ó Fitopower Caps Você pode ter certeza que isso aqui é um produto lá da Monetize E quase certeza também que esse produto não está disponível para afiliação Vou clicar aqui, como vocês podem ver, é um produto até divulgado pela Ellen Gansaroli Por exemplo, muito provavelmente é um produto que vende bastante, né? E, enfim, tem uma página boa com depoimentos, tá? Então eu vou pegar o nome do produto aqui Fazer uma pesquisa rápida dentro da Monetize, tá? Eu estou aqui já logado aqui na Monetize E, enfim Como vocês podem ver o nome do produto Fitopower Caps, né? Que eu encontrei agora aí na rede de Native Ads E, enfim Como vocês podem ver, não vai encontrar o produto em si Esse produtinho aqui Esse potinho aqui Você não vai ver aqui, tá? Porque ele está oculto dentro da plataforma Então esses produtos, geralmente, são produtos que vendem bastante Aqui, como vocês podem ver, esses produtos são produtos de 7 bars, né? Produtos que vendem bem menos Aqui tem um de 66 Mas você pode ter quase certeza que esses produtos aqui Que vão estar ocultos Eles são de 70 bars para cima Até 100 bars, se duvidar, tá? Se é a quantidade que o produto vende Deve ser produto que vende bastante, tá? Vou fazer uma pesquisa rápida também aqui no YouTube Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui no YouTube também Para vocês verem Como que geralmente tem bastante buscas Você coloca o nome do produto aqui Aqui já aparecem várias palavras-chave relacionadas, tá? Vou clicar aqui, eu estou na janela anônima Como vocês podem ver Olha só o volume de pesquisa, tá? Eu estou com a extensão VidQBasic aqui Aqui no canal, já falei a respeito dessa extensão Olha só o volume de pesquisa aqui Temperatura bem alta Bastante pesquisas mensais, tá? Você pode estar fazendo vídeo de review Para estar posicionando aqui Você pode também estar fazendo anúncio no próprio YouTube É muito bom pagando anúncio Para o YouTube aparecer aqui um anúncio Para torcinar aqui para você Na primeira posição Comprando a palavra-chave, né? Enfim Existem várias estratégias que você pode estar utilizando Dessa forma aqui Encontrando produtos físicos Através das redes de native ads Pesquisando notícias aqui em grandes portais Você vai vir sempre no final da notícia Vai ter chamadas como essa aqui, tá? Como esse exemplo que eu acabei de dar para você É só você continuar navegando Que vai aparecer mais anúncios diferentes E você vai pegando esses produtos Você vai entrar na página de vendas E vai pegar o contato, né? Aqui a gente, no caso Esse produto aqui Deixa eu ver O único contato que tem aqui É e-mail, tá? É por forma de e-mail Você vai mandar um e-mail Para esse contato aqui Você vai explicar a situação Que você quer falar com o gerente de afiliados Que você é um afiliado profissional Que você tem interesse em divulgar o produto De forma profissional Enfim Você manda um e-mail bem estruturado, tá? Se tiver o WhatsApp Na página de vendas do produto Que você encontrou Melhor ainda, tá? O WhatsApp geralmente é mais fácil O pessoal responde mais rápido Enfim Mas se não tiver Vai pelo e-mail mesmo Você pode também Estar tentando procurar no Facebook Se o produto tem algum grupo de afiliados, né? Geralmente tem também Enfim Essa é uma estratégia muito boa Que eu utilizo, tá? Eu sou afiliado de vários produtos ocultos Mas como vocês podem ver Existem uma gama de produtos Que a gente nem conhece, tá? Esse produto aqui Eu acabei de encontrar ele Não conhecia Esse fito Power Caps Aqui Vou até tentar entrar em contato também E pedir a afiliação Alguns produtores Não vão aceitar Bem normal, tá? É por isso que você vai Garimpar e procurar Mais produtos Assim como esse, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Se você gostou Não se esquece De deixar o like Eu sei que eu já pedi bastante Já fui bastante chato Deixa o like No vídeo, tá? Se você quiser compartilhar Nas suas redes sociais No seu WhatsApp Enfim Com o seu amigo Que também é afiliado Eu vou agradecer bastante E eu vou esperar vocês Nos próximos vídeos, tá? Então fiquem com Deus Um forte abraço pra vocês, tá? Aguardo vocês aí Nos próximos vídeos E até a próxima